E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Mano, eu tô aqui com a Carol, mas especialmente o bombonzinho, né? Porque ela é um bombonzinho, né gente? Vamos falar bem a verdade? E mano, eu chamei a Carol, véi, pra nós aprontar aqui na praia. Vocês estão vendo, mano, que ela já tá com a roupa de praia, que é, no caso, o biquíni. E mano, eu chamei a Carol pra gente fazer um vídeo pegando a reação do povo com ela na garupa da XJ6 de biquíni. Carol, o que você acha? O cara já gritou lá, sensacional. Eu também acho. Eu acho que vai causar. Você acha que vai causar? Vai causar. O pessoal... O pessoal aqui não tá acostumado com as reações. Como que não? Tá na praia? Mas ninguém que anda de biquíni. Na moto? Na moto. Mas aqui hoje a gente vai andar, entendeu? E eu quero ver a reação do pessoal, porque eu já tô pedindo pro carro ir junto com a gente. O carro vai atrás, ele vai filmando, tá ligado? A reação do pessoal na rua. E mano, eu tô muito ansioso pra ver a reação do povo. Carol, é sério, mano. Eu acho que, tipo assim, que vai bugar tudo, véi. Hã? Ó, você já pode ver ali, ó. Você pode ver ali que a chazinha ali já tá mandando aquela fofoquinha. Vai lá, vai lá do outro lado da rua, Carol. Olha a fofoquinha lá rolando. Oi? Já tá rolando a fofoquinha ali. Olha o cara ali, ó. Meu Deus. Beleza? Mano, como será que vai ser isso aí? Eduardo, o que você acha que o povo vai falar vendo a Carol na garupa da XJ de biquíni, mano? Daquele jeito ali? Daqui, é, não? Daquele jeito ali, né, Eduardo? É ali. Ó, bombonzinho, mano. E já tá parando tudo ali, ó. Que tem um lá da sacada gritando. Tá virou uma reunião ali na esquina ali das tias. Você vai parar a cidade, vai causar. Eu não vi nenhum, nem ninguém fazendo isso aqui. Ninguém faz isso. Por que as mulheres vão te odiar? Vai dar pergunta. Inveja? Só se for inveja. Oxe. Porque elas não são bombonzinho, é. Não é verdade, Eduardo? As mulheres vão ficar bravas com ela por quê? Elas que lute. É? Vai pra praia? Tamo indo. É, nós estamos pra praia. Só que nós vai de XJ, mano. Já que você chegou aqui, você já vai saber o que nós vai aprontar. A gente vai andar de XJ6. Eu e a Carol, na minha garupa, mano, de biquíni, velho. Como será que vai ser a reação do povo aí na rua vendo isso? Vai dar acidente de carro, divórcio, vai dar tudo, mano. Não, falou tudo. Era isso que eu tava esperando, tá ligado? É isso que vai acontecer. E ó, vocês vão no carro, mano. Vão filmando pra mim. Vocês me ajudam nessa? Beleza. Conto com a ajuda de vocês, soldados. Conto com a ajuda de vocês. Não se envergonhe, Carol. Vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo. Gente. Meninas, não me odeio. Pelo amor de Deus. Gente, não. As meninas vão te amar, sabe por quê? Porque tem que ter coragem pra fazer isso. Tem que ter coragem. Porque é pra pegar a cara do povo. Vamos ver se o povo fica olhando, entendeu? E ó, galera. Já deixa o likeão nesse vídeo. Se inscreve aqui pra gente chegar em 14 milhões de inscritos. Me segue lá no Instagram. Segue a Carol lá também. Tá aparecendo aqui em cima. E mano, bora entrar em ação? Bora. Bora entrar em ação agora, mano. Viatura do mal está aqui nos esperando. XJotona está aqui. Nos esperando também, XJ6. Nem tá bonita, né mano? Olha isso, velho. Isso é uma escultura dos deuses. A moto bonita desse jeito. Você na garupa, o negócio vai ser coisa de doido. Vai ser. Sem mais enrolação. Já tá todo mundo preparado aqui. Bora fazer esse vídeo. Vamos ver como que vai ser isso aí. Então, partiu, moleque. Será que o povo vai ficar de zoe? Vai cair todo mundo aqui. O povo vai bater o carro, hein? O pessoal vai bater o carro aqui. Vendo esse negócio, hein? Eu quero ver a reação do povo aqui, velho. Vamos que vai ser a reação do povo na rua. Mano do céu. Esse vídeo vai causar, velho. Você é louco, filho. O bombonzinho. Ei, bombonzinho. Ela vai causar, hein? Ela vai causar aqui agora, hein, bombonzinho. Já tá parando tudo. Já tá parando tudo. Você é doido, hein? Eu quero um óculos. Hã? E um óculos. Um óculos? Tá parando, mano? Opa! Tá parando? Opa, tô. Vai acabar morando aqui ainda. Vai acabar com o povo que tá morando aqui ainda. Vou acabar mudando pra cá. Top demais, mano. Top demais, velho. Você é louco. Nossa, como será que tá sendo a reação do povo na rua aí, mano? Como será que tá sendo a reação do povo na rua aí? XJ tona só o cano. Já nem chama atenção. A renda de biquíni na garupa é pra causar. É pra causar, hein? Hã? Bora, bora. Cê é louco, mano. Tá todo mundo olhando, velho. Tá todo mundo olhando, mano. Cês não tá ligado, velho. Tá todo mundo olhando. Pô. Tá parando tudo o negócio, velho. É, rapaziada. O que vamos, né? Ó a McLaren. XJ venceu, parceiro. Ó a McLaren, mano. Mas ele tá sozinho, mano. XJ venceu e muito, mano. XJ venceu e foi muito aqui hoje, né? Não foi nem pouco, mano. XJ tona venceu demais, mano. Demais mesmo, tá ligado? XJ tona venceu. Foi muito, né, mano? Hã? E o cara que emparelhou aqui é que ele não vai sair de trás nem a pau, mano. Tio, achei que o cara ia continuar. Falei, vai ficar mais uma meia hora atrás de nós aqui, tá ligado? Cê é louco, mano. O negócio tá causando muito, tio. Tá causando demais, mano. Cê é doido, velho. Cê é doido, mano. Cê é louco. E aí? Tô causando muito, mano. A galera acelera pra mim, mano. Mas se eu dar um corte aqui, a XJ treme essa praia. E ainda vai acabar perdendo o documento, né, mano? Então, vamos mais na manha, né, mano? Nossa intenção aqui é causar pra ver a reação do povo, mano. Esse vídeo vai gerar divórcio. Eu tô falando, mano. Vai ter divórcio por causa desse vídeo, mano. Esse vídeo vai gerar divórcio, rapaziada. Vai! Você acha que vai gerar algum divórcio esse vídeo? Você acha que vai gerar algum divórcio? Vai gerar divórcio, mano. Aquela chamada, né, mano? Pra roubar a cena. A cena é o filme inteiro, né, meu pai? Você é louco, mano. Você tá percebendo alguém olhar ou não? Eu não tô nem... Hã? 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 Você é doido? Hã? Tijotona berra, fi. Berra, hein? Mano do céu. Que bagulho de louco, hein, parça? O bagulho tá estralando no grito, mano. Berrando muito, moleque. Tá berrando muito mesmo, velho. Ih, tomamos uma multa aqui, ó. Ih, aí deu ruim, aí deu ruim, aí deu ruim. Falou que eu vou levar uma multa. Ixi. Ai não, tá amostrando a bunda. Hã? Ela falou que eu vou levar uma multa, que é só pra avisar. Ah, é... Acho que ela ouviu o barulho do corte de giro, hein, meu? Ai, ai, ai. Nossa, mas eu não queria tomar uma multa hoje, mano. Não queria tomar uma multa hoje, Carol? Pô, bombonzinho. Aí você me ferra, né, bombonzinho? Pô, bombonzinho. Hã? Eu acho que é porque eu dei um corte de giro, entendeu? Por isso que eu tava falando pra galera que a XJ, ela berra demais. Ai, vocês dão um corte de giro, treme o quarteirão, velho. E eles ouviam de longe, sabe? Ei, XJ. XJ, eu vou falar, hein, meu. XJ, ela causa, meu. XJ, tô na causa. Olha os caras ali tirando foto. Tamo junto, filho. Tamo junto. Agora deixa eu passar pra lá. Só vai ficar... Eu tô dando certo, vida. Eu tô dando certo. Mas o cara não deixa eu passar. Ele gostou de ficar vendo nós andar. Nossa senhora, XJ, tô na raiz. XJ, seis raiz, velho. Raiz mesmo, tá ligado? Raiz, tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Cê é louco, mano. Cê é doido. E aí, causou ou não causou esse rolezinho, galera? Rolezinho causante ou não? Deixa aí nos comentários, mano. A opinião de vocês aí. Vou tá de olho aí no comentário de vocês, tá ligado? Já se inscreve aí no canal também. Deixa o likeão que ajuda a gente aí demais. Mas, né, mano, que rolê louco, mano. Que rolê louco, velho. A lesão louco mesmo, hein? XJ6 é só rolê pancada. Pô, o XJ6 faz história, né, mano? Cê tá maluco, velho. Cê tá doido, mano. Cê tá doido, velho. Só pra te avisar. Cê vai levar uma multa, tá? Por excesso de beleza. Cê tá multando, gordinho. Cê com essa moto causando aí. Cê vai levar uma multa. Mano. Foda, hein, velho. Foda, mano. Eu não sei qual multa. Porque eu não... Tipo, corte de giro. Não existe essa multa. Correndo eu não tava. Né? Não sei, mano. Não sei. Não empinei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei, tá ligado? Vamos ver. Vamos ver o que que... O que que vai dar isso aí, né? Sei que, mano, a reação do povo aqui tá muito engraçada, mano. Tá muito engraçada aqui ver a discórdia, tá ligado? Tá muito engraçado ver a cara do povo, mano. O povo tá... Tá endoidando. O povo tá endoidando vendo a xijotona, mano. Só o cano, tá ligado? De biquíni na garupa, velho. Não é todo dia que cê vê uma xijota só o cano fazendo isso, né, mano? Vamos combinar. Não é todo dia que cê vê um negócio desse acontecendo, mano. O negócio aqui é diferente, mano. Que não é vida louca total master. Se não for pra causar, eu nem saio de casa. Se não for pra causar, eu nem saio de casa. Xijota nem liga o motor se não for pra causar. Cê é louco, mano. Oi? Oi? É porque senão a moto morre e eu tenho um tique na mão quando eu ando de xijota. Eu fico assim, ó. Eu tenho um tique na mão quando eu tô andando de xijota. Aí é complicado, Cairo. O povo curte, hein, mano? O povo fica tudo de zóio, velho. O povo fica tudo de zóio. Cê é louco. O povo fica tudo de olho, mano. O que cê tá achando desse rolê? Vamos fazer isso mais vezes. Vamos fazer mais vezes? É engraçado ver a cara do povo, né? É verdade. Nossa senhora. Pessoal, mano, fica em choque, velho. Não entendi nada. Tá ligado? Não entendi nada. Não entendi nada. Não tem nem como. E jota um cê é louco. Causa demais, parceiro. Causa demais, mano. Demais mesmo, né? Não é pouco, não. É demais, demais. De muito mesmo, né? Jota um raiz, mano. Raiz dos raiz mesmo, esses XJ aqui, né? Porque o bichinho é braba. Braba e ruim essa XJ, mano. Os rolê com ela, filho. Pancada. Pancada mesmo, mano. Não tem um que não olha, mano. Não tem um que não olha. O bagulho é, tipo, louco mesmo, velho. Bagulho doido, mano. Ai, ai. Cê é louco, tio. Essas coisas num R8 não faz, tá entendendo, mano? Que adianta ter um R8? Esse R8 não tem esse potencial de causamento. Não tem potencial de causamento que a XJ tem, tá ligado? O nego quebra o pescoço pra olhar, mano. Os caras quebram o pescoço pra olhar no bagulho, velho. Então, os caras quebram o pescoço, tio. Os caras quebram o pescoço pra olhar, mano. Quebram o pescoço. Chega a dar torcicola nos caras, velho. Chega a dar torcicola nos caras, mano. Sério, velho. Cê é louco, mano. Cê é louco. Pô, vou fazer o seguinte. Vou encostar, né, mano? Vamos encostar a motoca. E vamos pensar num plano novo aqui já pra nós dar uma causada. Que a bombonzinha aqui é louca, mano. Doida da cabeça. Gostei dela, mano. Louquinha da cabeça, igual eu. Tá doido. Top demais esse rolê, hein, mano. Eles são brabo. Brabo, brabo. Ó, me fala uma coisa. Como que foi a cara do povo? Mano, o povo não tava entendendo nada. Um casado olhava, o tio olhava, o velhinho mexia. O velhinho mexia? O velhinho gravou a reação do tio. Nossa, foi bizarro isso aí, mano. Foi a polícia. Então, mano, ó. Mano, ela falou que eu vou levar uma multa. Mas eu não sei do quê. Porque eu não tava correndo, eu não empinei, eu não fiz borrachão no meio da rua. Só um cartinho. Não, eu só dei uma acelerada, mano. E foi a única. A única. Eu não sei do que ele vai me multar, porque eu, igual eu falei, eu não tava correndo, eu não tava empinando. A gente tava de capacete, os dois. O que eu acho que poderia multar é o escape, tá ligado? Mas também não parou. Então, mano, eu não sei. Mas o mais importante é o rolê ter sido com o clipe com sucesso, entendeu? Carol, ficou com muita vergonha? Sim. Mas depois passou, não passou? Passou. Eu também fiquei bastante no começo. Depois eu vi que, tipo assim, que tava engraçado, não tava? Tava engraçado ver a cara do povo. E, mano, ó, obrigado. Uma lezão top. Ó, segue ela no Insta aqui, ó. Tá aparecendo aqui em cima. Me segue lá no Instagram também, que tá aparecendo aqui em cima. Se inscreve aqui no canal. Vou encerrar esse vídeo por aqui, mas logo, logo eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde. Então, se inscreve aí, beleza? Vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau.